Queria te falar de amor, mostrar-lhe em teu peito a réplor, o tipo um jardim em flor, o tipo um jardim de rosas que não tem, espinhos pra te machucar, o tipo um jardim de flor, o tipo um jardim de rosas que não tem, fumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia, como era que eu subi e me amar, agora, Mãe do Céu, Maria, contigo eu sigo a cantar, Ficando pela briga, fora em flor, em flor, em pedras não vou mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha Mãe, Maria, vou sempre encontrar. Maria, minha Mãe, Maria, Maria, vou sempre encontrar. Maria, minha Mãe, Maria, Maria, vou sempre encontrar. Maria, minha Mãe, Maria, vou sempre encontrar. Maria, minha Mãe, Maria, até a próxima.